Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, seu canal 23 da NET, e nesta semana estamos recebendo aqui no cenário o vereador Gessé Loures de Moraes, vereador de terceiro mandato, teve 3.144 votos nas últimas eleições, ele que é presidente do Partido Verde, começou sua vida política como líder comunitário, é um prazer estar recebendo você aqui, Gessé. Prazer, Leino, e uma honra você dar essa oportunidade, porque é a oportunidade de nós comunicarmos principalmente com você, que acreditou no nosso trabalho, e de oportunidade de nós estarmos novamente no Poder Legislativo para defender os interesses, o interesse coletivo, o interesse da comunidade, até porque a minha origem, como você falou, realmente eu ainda continuo com o meu trabalho comunitário. Você, Gessé, eu me recordo bem lá há mais de 20 anos, fazia aquele trabalho lá no Jardim Guadalajara, atendendo aquela região, nessa época então na prefeitura, estava sempre lá buscando, brigando, como é que foi de lá pra cá virar vereador, esse trabalho que você tem, como é que é de líder comunitário se tornar um vereador? É, na verdade a provocação de nós participar da atividade comunitária tem que deixar registrado, foi a ausência de políticas públicas na nossa comunidade. E a inquietação, o cidadão tem que saber dos seus direitos. E aí começamos um trabalho junto com um coletivo, de reivindicar as melhorias para a nossa comunidade, de forma que as pessoas no Poder Público pudessem olhar para a nossa comunidade e dizer, eu preciso levar os equipamentos públicos para o Guadalajara. E aí foi um passo para ir para o Poder Legislativo, porque no nosso entendimento, estando no Poder Legislativo, seria uma outra maneira também de materializar os projetos políticos, as ações políticas de uma maneira mais efetiva e com mais agilidade. E graças a Deus nós ampliamos o nosso trabalho, o nosso trabalho comunitário, o nosso trabalho social para toda a cidade. E a comunidade, o leitor, depositou e tem depositado neste vereador a sua confiança de representar. Até porque o Poder Legislativo é ali que a população tem um acesso mais direto para levar as suas reclamações, as suas insatisfações. Enfim, o papel do Poder Legislativo no município é de suma importância. Você, como a gente falou, era lá do Guadalajara, da região oeste da cidade, que é uma região que demorou para ter uma representatividade, apesar de ter uma grande população, bairros antigos, pegamos ali a partir do Mangal, depois Veracruz, Central, o que demorou para ter? E hoje, se nós pegarmos uns 20 vereadores da Câmara, a grande maioria é da região norte da cidade. E da região oeste, que o que eu me recordo é você, o Cláudio do Sorocaba 1, o vereador Helio Godói já não, porque ele já começa a pegar na divisa ali da Vila Barão, Nova Esperança, já está também indo. Por que essa representatividade daquela região é pequena? Ou a quantidade de candidatos é muito grande e que acaba pulverizando os votos? Bem, posso considerar que é uma soma de todos, de tudo isso que você falou. A participação eleitoral, ela é democrática, todos tinham direito de participar. Mas o mais importante que agora nós, no exercício do nosso mandato, com certeza absoluta, nós estamos externando, cobrando do poder público, através do nosso mandato, as ações de melhoria para essa região do Cerrado. Na região do Cerrado, houve vários avanços, eu me lembro dos abaixo-assinados, das lutas que fizemos para trazer a unidade pré-hospitalar, mas ainda falta muito, falta mais unidade de creche. Temos um problema no final da General Carneiro com o Armando Panuz, da Praça Oxford, a questão do fluxo dos veículos. Aliás, a mobilidade urbana hoje está na cidade toda. A imobilidade urbana, né? É, deixa de ter a mobilidade e se predomina a imobilidade, né? E não é lá também, deixar aqui consignado, não é pelos técnicos da URBIS isso. Foi falta de uma ação, de um planejamento desses últimos oito anos, de concreto por parte do Executivo Municipal. Então, eu acredito agora, com o mandato do atual prefeito, o Panuzio, poderá minimizar essa situação para que o povo, principalmente nessa região que eu falei, que sai aqui para Raposo, que é uma das vias que tem acesso, depois você vai para João Leme dos Santos, tem lá uma unidade educacional, pega ali para Lenhaguera, pega ali um pouco mais para frente ao Fiscar. Quer dizer, é redundante falar da grande movimentação de veículos para esse trecho. Está lá a vontade política do atual prefeito e tenho a certeza absoluta. E quero acreditar que o prefeito vai tomar as devidas providências. Na verdade, a imobilidade urbana, como você falou, ela está imperando. Tem que dar um basta. Nós não podemos mais ficar aceitando. Ah, mas isso já é normal nas grandes cidades. Na verdade, você que está me assistindo, o que é normal é lamentável. O que é? A falta de um planejamento urbano. Se você começar a observar nas grandes cidades, a falta do planejamento urbano, ela reproduziu a injustiça social. Ela reproduziu. Quando ela reproduz a injustiça, ela potencializa a violência e potencializa a pobreza. Então, faltou o planejamento urbano, faltou tudo. Eu ia tocar nesse assunto um pouco mais para frente, mas já que você está falando, a Câmara, que voltou agora ao trabalho do dia 5 de fevereiro, tem um papel, eu acho, importante nesse momento da cidade. Você falou que o prefeito Panunjo, você entende que ele está empenhado para resolver essa questão, mas a Câmara também, que é a discussão da revisão do plano diretor. Que muita gente confunde ou eu acho que pensa que é só ocupação e uso do solo. E hoje, o plano diretor, no meu entendimento, é muito mais do que isso. É a vida da cidade de uma maneira mais ampla. A mobilidade urbana, o meio ambiente, o uso e ocupação do solo. Como é que vocês estão vendo isso, você como vereador, e um vereador preocupado com essas questões? Bem, em 2004, nós fizemos a revisão, a implementação do novo plano diretor. Em 2007, houve uma revisão. Eu vejo hoje essa nova revisão prevista que o ex-prefeito, o que saiu agora, mandou para a Câmara, e eu não entendi, o fogadilho que mandou, eu não entendi. Muita gente não entende. Mas o pouco que eu li na revisão do plano diretor, me parece que não é uma revisão, é um novo plano diretor. É muito tópico. A revisão de um plano diretor, ele é pontual, um ajuste, um... adaptar o novo olhar da cidade naquele momento, naquele prazo, um ponto específico. Enfim, é uma questão pontual. Então, você que está nos assistindo, se você observar bem essa, entre aspas, revisão, no meu entendimento, não é revisão, é o novo plano diretor. Bem, esse novo plano diretor, no meu entendimento, o que me chama atenção? É a velocidade de querer aprovar. Pergunto a todos, por que querer aprovar com pressa? Segundo, o município não se preocupou, ou melhor, o executivo não se preocupou com algumas leis federais. A lei 12.305, que é a lei que determina a política nacional de resíduos urbano, ela determina que os municípios têm que prover o seu plano de gestão integrada dos resíduos sólidos. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, nós vamos para um breve intervalo, estamos conversando com o vereador Descelores, do Partido Verde, aqui no nosso cenário, na Local TV, no seu canal 23 da NET. Voltamos já. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem a funcionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o Espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes. Mercadão Campolim, Box 1415. Telefone 3346-3396. Estamos de volta no nosso cenário dessa semana, conversando com o vereador Descelores, e se a gente falava no primeiro bloco sobre o plano diretor e a forma de tocar a cidade, você encerrava o primeiro bloco dizendo sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovado bem no finalzinho do governo Lula e que previa que os municípios tinham que apresentar os seus planos até o final de 2012, no ano passado, e deveriam estar com eles efetivamente implantados até o final de 2014. Eu não me recordo de ter visto nenhuma apresentação de um plano de Sorocaba. a cidade criou uma Secretaria de Meio Ambiente, que tem feito um trabalho aqui na cidade, no meu modesto modo de entender, tem mais plantado árvore do que feito realmente algumas ações de meio ambiente. Como é que você, como presidente do Partido Verde, tem visto isso? Porque o plano, aliás, um dos relatores disso foi o deputado Arnaldo Jardim, que tem feito um trabalho brilhante nessa área, que é um plano muito bem elaborado, com a participação popular, com a efetiva ação nos resíduos sólidos. Como é que vocês estão vendo isso, Gisele? Olha, primeiro, quero dizer a você que está nos assistindo, que você é a parte mais interessada em relação aos resíduos. Todo dia você está gerando resíduos. Por quê? Você está se alimentando, você está comprando, você está dando a dinâmica na cidade. Então, o assunto que insere a você. 500 toneladas por dia. 500 toneladas. Observe e não precisamos que isso ocorra, mas fique uma semana sem os educadores ambientais, os seus primeiros, seja tido como os lixeiros, o que se trabalha, mas no meu entendimento são os educadores ambientais, são os primeiros educadores ambientais, são os que se recolhem os resíduos da porta de sua casa. Então, é um assunto muito sério. Então, nós voltamos lá. Prano diretor. Quando se fala do plano diretor, ele tem que ter os seus anexos em junto. Aí eu fui observar o plano diretor, essa revisão, do afogadilho de aproval. A mesma velocidade, tem que ser dito, a mesma velocidade que teve para enviar o plano, a revisão do plano diretor na Câmara Municipal, não houve para a elaboração do plano municipal de gestão de resíduos sólidos. E cá entre nós, o que preconiza a lei, poderá o município, a lei 12.305, está lá bem claro, poderá o município ter recursos dos entes federativos restritos à não apresentação. Porque é uma questão, a destinação, o tratamento e a destinação ambientalmente adequada dos nossos resíduos é muito sério. Primeiro, são 500 toneladas de dias. Segundo, o valor do seu imposto tem que pagar isso. Então, está lá o plano de gestão, o plano municipal de gestão de resíduos sólidos não foi feito. Vamos discutir o plano diretor? Vamos. Mas, primeiro, vamos aprovar o plano. Dar as prioridades para aquilo que é prioridade. Prioridade. Nós temos uma questão que tem que se observar, começando por você que está nos assistindo, por mim, por você lá ainda, a questão do nosso recurso hídrico. Nós temos a represa aí e, se nós não prestarmos atenção, ela já está com o seu estoque comprometido. Primeiro, porque é a ação do homem. E, segundo, de uma falta da ação do governo. Então, eu pergunto, cadê o plano do saneamento básico? Até porque Ibiúna, aquela parte da represa em Ibiúna, em alguns setores, os dejetos que estão sendo jogados na represa já estão comprometendo parte dela e ninguém está dando atenção. Algumas pessoas estão levantando a voz, estão querendo apresentar e apontar para esse problema e parece que as pessoas não estão se dando conta que a água um dia pode vir a faltar. Eu acho assim, o poder público tem que ser o piloto disso. O prefeito das cidades vizinhas e aí eu volto aqui para a nossa cidade, que é a lei 11.445 de 2007, ela se fala sobre o plano nacional do saneamento. E ela obriga também os municípios a fazer o seu plano de saneamento. Por quê? Para fazer um plano de gestão, de gerenciamento, de ações e de programas em relação aos recursos hídricos, então não tem o plano de saneamento, portanto, é preocupante. E não temos também o plano de mobilidade urbana. Então nós temos três quesitos legais a ser discutido com a Câmara Municipal, ser discutido com você. Eles não foram colocados como prioridade. Eu pergunto, por que não colocaram como prioridade? Mas o plano, o diretor, a revisão colocaram. Então a Câmara Municipal, que estão lá 20 vereadores comprometidos com a cidade e com a responsabilidade de honrar a cada um o seu voto, com certeza absoluta, vai ter o discernimento, vai ter a cautela e a prudência de votar e aprovar o plano municipal remetido pelo prefeito municipal de saneamento, discutir a mobilidade urbana e discutir o plano de resíduos, o plano municipal de gestão integrada. Eu falo isso porque é o seguinte, nós estamos produzindo 500 toneladas a dia de resíduos. Não vejo uma política mais afirmativa. Eu vejo ações pontuais e quem está fazendo essas ações pontuais são funcionários da prefeitura, com os recursos limitados, com funcionários limitados. Então nós temos a estrutura, o eixo estrutural da prefeitura nesse item é restrito. E cá entre nós, eu acompanho a prefeitura há 26 anos e você acaba observando o empenho, a ação do seu servidor. Eles trabalham, o que falta é o comando. Aqui, o executivo está aqui, é ele que destina o recurso, é ele que destina a ordem. Então nós temos que discutir essa questão dos resíduos, por quê? Primeiro, deixaram o aterro do retiro, sua capacidade de suporte já superou, então ele não pode mais ser utilizado. Aí eu pergunto, qual é o plano para aquela área, o que está sendo feito, quanto custo de manutenção daquela área? É recurso seu. Eu faço mais uma pergunta. O gás que ainda sai, o que é que está fazendo com o gás? Terceiro, o nosso potencial das toneladas produzidas, primeiro eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte, tem que ter uma política em Sorocaba, hoje nós estamos destinando 500 toneladas a dia no lixo. Eu tenho a certeza absoluta e falo isso, não sou técnico no assunto, eu falo isso à distância, mas não precisa ser um técnico para falar com propriedade, são fatos. Hoje, há uns indicadores que se faz reutilização e reciclagem de apenas 10% a 12%. Setanto. 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 Ou seja, a política pública desses últimos anos se preocupou com 10% entre reutilizar e reciclar os nossos lixos. Então, portanto, há uma política de interesse de jogar as 500 toneladas no aterro. Por que que nós começamos a inverter? Coloco um meta. No primeiro ano, nós temos a obrigação de reduzir em 20% a 25%. Primeiro vem a política da não geração. Vamos estimular a não geração de resíduos. Segundo, a reutilização. A terceira, a reciclagem. Porque se nós colocarmos um meta, isso eu quero dizer, que nós estamos fazendo, eu vou precisar do espaço de vocês, fazendo uma audiência pública para discutir isso. Por que que tem que pegar 500 toneladas e levar aqui, aqui no lado, aqui em Peró? Por que que tem que levar 500? Por que que nós não conscientizamos, como agente público, como prefeito, como atores da gestão política e administrativa da cidade, dizer o seguinte, é um absurdo nós enviamos 500 toneladas. Por que que nós falamos assim, eu tenho obrigação de criar situações para reduzir o envio. Seria razoável nós dizermos que nós temos uma meta nesses próximos quatro anos, que hoje nós estamos enviando 500 toneladas, reduz 10%, nós estaríamos enviando 550. Mas no final desse ano, nós vamos estar enviando 450 toneladas. No final do outro ano, nós vamos estar enviando 400 toneladas. E a hora que terminar o mandato, 100 toneladas. Isso é o razoável. Isso é o planejamento. É, se tiver o planejamento, vontade política. Bem, é um quadro extremamente pessimista e negativo. Mas vem um outro lado, em acreditar no novo prefeito. Acreditar no novo prefeito, em criar dispositivas, no sentido também de dizer o seguinte, quais são alternativas para o tratamento e destinação do resíduo sólido de Sorocaba? Nós estamos conversando com o vereador Gessé Louris, aqui no nosso cenário desta semana. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens. Além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Miele, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping, fone 32-33-6788. Estamos de volta com o nosso último bloco do cenário desta semana, conversando com o vereador Gessé Louris, do Partido B. Falando bastante de coisa técnica, o Gessé se deixar, a gente vai uns três dias falando da parte técnica do meio ambiente. Vamos falar um pouco de política, política eleitoral mesmo. Você, o Partido Verde, nessas eleições que passaram, apoiou, depois de muita briga, de muito cabo de guerra, acabou apoiando o candidato Renato Amari, a Prefeitura de Sorocaba. O assédio ao PV foi muito grande, eu acompanhei isso. A participação do presidente Pena nesse episódio foi fundamental para que esse apoio ao candidato Renato Amari se concretizasse. E você foi firme como você é nas questões que você coloca. Eu falo sempre que você, depois de tomada a decisão, segue com ela. O acordo feito, bom ou ruim, você toca até o final. E o PV, que tinha uma bancada de dois vereadores, o Coronel Rosendo e o Geraldo Reis, perdeu os dois vereadores e você volta à Câmara. Só para lembrar, nas eleições de 2008, você se dedicou muito mais ao partido, sendo presidente do partido e acabou não ganhando a eleição. Fez os dois vereadores e acabou não ganhando a eleição. O que mudou em quatro anos? Os dois perdem a eleição, o PV teve menos votos e você acaba voltando para a Câmara, que não estava nem com muita vontade de ser candidato esse ano também. Eu peço licença, Carlos, não voltar ao assunto. Na verdade, eu não gostaria de falar que nós estamos com problema do resíduo dessa cidade. Eu não queria estar falando aqui que nós estamos com problema de uma saúde pública que, lamentavelmente, está deixando a desejar. Eu não queria estar falando aqui que a Zona Norte não tem uma política pública na área cultural para os nossos jovens, aonde está potencializando os jovens no mundo da criminalidade. Eu não queria estar falando aqui que nós estamos com caos na mobilidade urbana. Eu não queria. Mas eu sinto a obrigação, como legislador, dizer que vamos juntos tratar esse assunto. Eu não queria estar falando que aumentou a incidência de moradores de ruas nas portas das casas dos moradores da cidade. A cidade está a um pé para virar um caos. Os avanços houve, mas nós vamos ficar só olhando os avanços. Temos a obrigação de identificar o que está deixando a desejar. Então, esses são os gargalhos na cidade. Então, me permita, estava retornando. Pode, pode. Eu quero dizer que, quando eu estiver no mandato, como cidadão, eu vou ser realmente um questionador. Os prefeitos que me conhecem nesses últimos 26 anos, eles sabem a maneira de eu trabalhar. Eu quero discutir políticas públicas. No aspecto político, a vida política é um aprendizado. E ela, a cada dia, vai nos educando. Eu deixei de ganhar a eleição em 2008. Eu não perdi a eleição. Eu participei da eleição. Só perde quem não participa. Então, eu ganhei a eleição. Eu não deixei de ganhar, mas eu participei. Então, tivemos dois bons vereadores. E, realmente, nós estamos voltando agora, a partir de 2013, com o PV repaginado. Temos que lembrar que, nesse período todo, o PV nacional mudou. Marina Silva saiu do partido. Uma nova estrutura foi montada. É, porque, veja bem, você que está nos assistindo, é a questão também de discutir. Você discuta a fulanização de uma pessoa no partido e você discuta em uma instituição. Nós defendemos a instituição. Porque a fulanização partidária, olha, eu sou do grupo do João, ou do Zé, amanhã pode comprometer políticas públicas também. Também, eu discuto a valorização da instituição. Mas, quanto ao PV de Sorocaba, eu estou muito otimista, Carlos. Estou contente. Primeiro, a dor educa. Nós estamos tendo a humildade e a responsabilidade suficiente de entender as arestas, o que ocorreram na eleição. De 2008 para 2012. E identificamos, e deu mais uma vez a maravilhoso com a gente, quem tem dado caminhos para nós trazermos o Partido Verde para participar do processo de eleição de 2014 e 2016. O Partido Verde vem com uma nova repaginação, este ano, 2013. Com a aproximação mais corpo a corpo com a comunidade, com a discussão de sistemas polêmicos na cidade. E é interessante, eu observo através dos e-mails e das ligações, de jovens, de ambientalistas, de pessoas que defendem a causa animal que esse vereador defende também, a questão ambiental, social e a questão da defesa dos animais, procurando nós, do partido, para colaborar com o partido, para participar do partido. Pessoas que saíram candidatos, em outras legendas partidárias, de uma maneira respeitosa, estão vindo procurar o dirigente municipal e dizer, escuta, como eu faço para participar do PV? Isso, no primeiro momento, é uma alegria, é um conforto. E no segundo momento, é uma responsabilidade, que nós vamos acolher essas pessoas de uma maneira planejada e organizada. Nós temos o Partido Verde, ele não pode mais, e essa discussão fiz recentemente, internamente, não dá mais para ficar, com todo o respeito, você falou de nós que estávamos apoiando o ex-prefeito da cidade, Renato Amari, aliás, que fez muito pela cidade. Nós não podemos mais pensar numa participação na eleição municipal, só na questão de condicionar um apoio. O partido, com certeza absoluta, com a anuência do presidente nacional, pena, deputado federal, deputado que vem trabalhando para Sorocaba, que vem trabalhando pela região, eu não posso mais, na qualidade de dirigente, pensar no PV só no legislativo. Nós vamos participar do PV, a eleição municipal de 2016. Isso tem a certeza absoluta. Por quê? Eu vejo, Carlos, com a nossa presença na Câmara Municipal, a figura do presidente do partido está lá. Eu sou coordenador da Bacia 12, são... Com a saída, interrompendo um minuto, com a saída do ex-prefeito Herculano de Itu e da deputada Rita Passos, do PV indo para o PSD, o Gessé Loures virou a maior liderança regional do Partido Verde? Olha, tem muitas outras lideranças de expressão dentro do partido. Mas há de se reconhecer que espaço político dentro do PV, digo de passagem, meu amigo, meu parceiro, tive com ele recentemente, Herculano, o Tuíze, meu amigo, uma ótima relação. E até peço licença também para dizer o seguinte, nós, a cidade de Sorocaba, já está no limite do seu crescimento, no meu entendimento. Nós temos que prover políticas regionais. O Poder Legislativo tem que prover políticas regionais integrada e articulada. E nós temos um bom relacionamento com os prefeitos da região. E aproveitar também, Carlos, que nós estamos criando a Frente Parlamentar Ambiental envolvendo 50 cidades da região com o objetivo de que essa frente seja composta por vereadores da região com o corpo técnico vindo das universidades de Sorocaba. Qual o objetivo dessa frente parlamentar? De uma maneira respeitosa, não é dizer que os vereadores não estão capacitados. Pelo contrário, é um plus a mais. Oferecer subsídio para os parlamentares da região. De discussões como lei, planejamento urbano, questão do resíduo, questão de gestão de saúde pública e, principalmente, a questão ambiental. O deputado estadual Hamilton Pereira tem uma preocupação com a questão regional no âmbito da esfera do Legislativo Estadual. Então, nós também, local, temos que ter uma preocupação com as políticas públicas integradas na região de Sorocaba. E, politicamente falando, o PV tem pessoas preparadas e, com certeza, vai participar do processo eleitoral de 2014 e nós vamos estimular uma participação maior nas eleições de 2016, Carlos. Está certo. Nosso tempo acabou. Nós agradecemos a sua presença, Gessé. Vamos conversar muitas vezes ainda aqui no cenário. Falando das políticas de Sorocaba e da região, sempre que a gente precisar falar, eu sei que você é um vereador que não tem problema de falar, aliás, falar é uma coisa que a gente gosta bastante, mas você não é de enrolação. E é isso que a gente quer aqui no nosso programa. Falar de política de uma maneira clara e transparente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e quero também provocar você, você que está nos assistindo, acompanhe, acompanhe a atuação do seu vereador, do seu deputado, do seu prefeito. É importante isso. E dizer que o foco da nossa situação é ambiental, social e das diretrizes que nós estamos cobrando de políticas públicas na Zona Norte e aqui no Cerrado. O nosso gabinete está à disposição e que envie sugestão. Eu preciso de sugestões. E nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. E até lá. E aí E aí E aí E aí